Na manhã desta quarta-feira, chegou ao município de Balsas o secretário estadual de educação Felipe Camarão, que se reuniu com representantes da educação e de outros órgãos dos municípios da regional de Balsas para debaterem sobre o programa Escola Digna e a destinação dos precatórios. Nós estamos muito felizes, né? Sempre que o nosso secretário vem à nossa cidade, à nossa região, ele traz sempre boas notícias. Agora nós estamos discutindo a questão dos precatórios do Fundef. Na sua explicação, ele já está dizendo que esse dinheiro é incontroverso. Ele cairá brevemente na conta dos estados. E que o estado pretende aprovar uma lei, né? Para quê? Quando esse dinheiro cair na conta dos estados, do estado do Maranhão, 40% seja na aplicação em infraestrutura e os 60% rateados entre os professores. Então, é um dinheiro maravilhoso, é uma quantia vultuosa, são quase 4 bilhões de reais e nós realmente precisamos fazer esse debate. É salutar que nós conheçamos essa questão dos precatórios. Alguns secretários municipais de educação também estiveram presentes, como o de Balsas, que falou da importância da vinda do secretário estadual a Balsas e também falou como está o andamento dos precatórios aqui no município. No município de Balsas, a gente recebeu o valor dos precatórios, dividimos em duas contas, o que é 60% dos professores e o 40% que está em outra conta para que a gente faça investimentos. Mas a gente precisa que esse 60% que é de direito dos professores, exista uma lei regulamentando como fazer essa divisão e libere esse recurso para que a gente amanhã, se for possível, pague os professores. Então, a grande discussão é essa, a regulamentação de uma lei, certo, para que a gente faça esse pagamento. Então, a vontade do prefeito Érica, a vontade do Celso Henrique, hoje secretário de Educação, a vontade da administração toda é fazer esse pagamento que é de direito dos professores. Mas a gente precisa estar segurado por lei, porque se a gente pagar de uma forma irregular, isso caracteriza improbidade administrativa. Mas a gente acredita que logo, logo saia e a gente consiga fazer esses pagamentos para os professores que tanto merecem. Na oportunidade, o secretário Felipe Camarão veio aos estúdios da TV Boa Notícia, onde cedeu uma entrevista ao vivo no JBN, falando sobre a escola digna e os precatórios. O governador Flávio Dino, já desde o seu primeiro dia de mandato, tem buscado melhorar as condições das escolas, da rede estadual, valorizando professores, fazendo bons investimentos com o programa Escola Digna. E nós temos conseguido, mas é aquela história. Nós não conseguimos fazer tudo. Fizemos muito, estamos no caminho certo, mas ainda falta fazer um pouco mais. Qual é a sorte que vai ter o próximo governante do Maranhão? Vai receber quase 4 bilhões de reais do precatório do Fundef. Muito recurso para poder melhorar a educação. A caravana é justamente para debater isso. Nós estamos percorrendo todas as regionais do Maranhão, ouvindo professores e estudantes para saber como eles querem utilizar esse recurso, esses 4 bilhões de reais. Saímos daqui com várias propostas concretas. Reforma de escola, construção de quadras, laboratórios, refeitório, auditório. A parte que cabe aos professores também. Quase 3 horas de reunião, uma reunião produtiva, participativa. A gente está fazendo uma espécie de orçamento participativo. E a nossa intenção é que, portanto, o programa Escola Digno não só continue no Estado do Maranhão, como ele seja melhorado, incrementado. Nós tivemos mais de 400 pessoas debatendo, professores, gestores, estudantes, tanto da rede estadual, como alguns também da rede municipal, a presença de prefeitos, secretários dos parques de educação. E o que é esse precatório? É um valor que a União deve ao Estado do Maranhão por conta de repasses indevidos, descontos indevidos que ocorreram entre 98 e 2006. Esse dinheiro já não cabe mais discussão. O governo do Estado do Maranhão já ganhou em todas as instâncias. Só que foi suspensa esse ano. Portanto, só vai cair em 2023 agora. A inscrição seria esse ano para cair ano que vem. E, como eu disse, são quase 4 bilhões de reais. Desse recurso é o seguinte, 60% deles, ou seja, 2,3 bilhões de reais, serão repartidos entre os profissionais da educação. Professores, professoras, servidores administrativos. O que vai fomentar, inclusive, a economia local. Porque o professor ou professora, quando receber esse recurso, vai reformar sua casa, vai comprar um carro, vai gerar emprego e renda. E os outros 40%, portanto, 1 bilhão e meio de reais, servirão para os investimentos na área da educação. Ou seja, nós estamos debatendo como eles querem e como será aplicado efetivamente esse recurso através de uma lei que ficará pronta agora, já para o próximo governo utilizar a forma como os professores e professoras debateram. Obrigado. Obrigado.